O Hemocentro no setor Coimbra, aqui em Goiânia, faz hoje até às 4 da tarde mais uma campanha para estimular a doação de sangue. Com a pandemia, os estoques diminuíram e o número de doadores caiu. A reportagem é do Tulisaki Filho. Doando Vida. Esse é o nome da campanha que o Hemocentro faz neste sábado. A Denise Goulart destaca a importância dessa ação e explica como as doações estão sendo feitas nessa época de pandemia. Todos os doadores estão sendo atendidos por meio de um agendamento eletrônico que pode ser feito pelo site agenda.hemocentro.org.br, pelo telefone 0800-642-0457. Nós estamos mantendo o distanciamento entre as pessoas, seja na espera, seja na sala de coleta. Todas as pessoas são estimuladas a fazer a higienização correta das mãos em todos os momentos do atendimento. Então, desde a entrada no Hemocentro até a hora do lanche, ele é estimulado e ele tem disponível álcool em gel em todos os ambientes para que ele possa fazer a antissepsia das mãos. A BPW é uma organização composta por mulheres e que tem o foco nas ações sociais. E que hoje fez essa parceria com o Hemocentro para ajudar a aumentar o estoque de sangue. Por que não unir forças para que a gente possa ser maior e contribuir com o bem comum? Então, nós estamos com essa campanha justamente com essa intenção de unir forças para que a gente possa contribuir com a sociedade. Doar sangue é sinônimo de salvar vidas. Todo ano, o Hemocentro realiza ações como essa e faz esse pedido a toda a população. Mas agora, nesse período de pandemia que nós estamos atravessando, doar sangue se torna muito mais que essencial. Nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande de manutenção do estoque. Nos últimos 30 dias, nós observamos uma redução de 36% no número de doadores. Em contrapartida, a demanda por sangue nos hospitais tem crescido bastante. Então, nós tínhamos uma média mensal de 3.200 bolsas de sangue distribuídas para os hospitais. E hoje, nós estamos atingindo uma média de 3.800. Então, é muito preocupante. E essas parcerias que nos fazem continuar e garantir uma assistência adequada nos hospitais. O Fábio, que é um doador frequente, sabe da importância do gesto que ele está fazendo. Além de doar, também faz um pedido especial a toda a população. Eu entendo que existe um pouco de medo por tudo que está em torno da doação. Mas é algo tão simples. É uma hora do seu dia que você investe nisso, uma picadinha pequena no braço, para você poder salvar, às vezes, até quatro vidas. E talvez, pode ser que você, eventualmente, precise lá na frente, um parente. Então, é um gesto muito pequeno que a gente faz, para um impacto muito grande. Eu acho que não tem por que pensar duas vezes, não. Verdade. Quer participar do TBC1? Eu te lembro que o nosso canal direto de comunicação é o nosso WhatsApp. Anote aí. É o 3201-7700. Você pode mandar aí fotos, vídeos de assuntos que você queira ver aqui na telinha que a gente coloca. Sua participação é muito importante e a gente está esperando, hein? E aí